O que a ANEL está fazendo para aliviar a conta de luz na pandemia? O valor da conta de luz é atualizado todos os anos e é a ANEL a responsável por calcular a tarifa necessária para garantir um serviço de qualidade à população. Ao mesmo tempo, essa tarifa deve custear de forma justa o funcionamento do setor. Como a tarifa evoluiu nos últimos anos? O que a ANEL está fazendo? Veja só. De 2013 a 2018, a tarifa residencial aumentou mais de 80%. Isso foi superior aos índices de inflação IPCA e IGPM no mesmo período. Desde 2019, na atual gestão, a ANEL iniciou um conjunto de ações bem-sucedidas em parceria com o governo federal e outros órgãos do setor, para frear essa escalada e garantir os menores reajustes para a população. Se em 2018 a tarifa ficou 15% mais cara, em 2019 os reajustes despencaram para 1,67% na média do país. Em 2020, já sob os graves efeitos da pandemia, os reajustes foram, na média geral, de 3,60%. Assim, o reajuste na conta de luz ficou bem inferior aos índices da inflação. Mas o que foi feito para reduzir os reajustes? Foram muitas as ações. Entre elas, se destacam. A chamada conta Covid, que foi um empréstimo ao setor elétrico, feito junto a bancos públicos e privados. A conta Covid foi criada por decreto e desenhada pelos Ministérios de Minas e Energia, Economia e pela ANEL. Houve também a Medida Provisória 998 de 2020, conhecida como MP do Consumidor. Ela permitiu utilizar novos recursos para reduzir as tarifas. Entre eles, por exemplo, estão valores não utilizados pelo setor para pesquisa e desenvolvimento. Também se iniciou a devolução de créditos tributários de Piscofins, decorrentes de processos judiciais. A ANEL também conduziu outras operações com os demais segmentos do setor elétrico, como geração e transmissão e com o mercado. Afinal, são vários itens que compõem a conta de luz. A ANEL conduz suas ações com total transparência e absoluto respeito aos contratos. Com tudo isso, a ANEL conseguiu amenizar, em mais de 18 bilhões, o valor total a ser acrescido nas contas de luz em 2021. Mas afinal, o que está contribuindo para o aumento das tarifas? Por que essas medidas da ANEL são tão importantes? São muitos fatores, além da pandemia. Entre eles, pouca chuva. Com menos água nos reservatórios das hidrelétricas, as usinas termoelétricas, que são mais caras, são mais acionadas. Há alta no dólar. Isso impacta, por exemplo, a geração na grande usina de Itaipu, que é binacional e calcula o valor de sua energia em dólar. Houve também aumento nos custos de transmissão e no IGPM, índice de atualização ainda usado em contratos mais antigos de algumas distribuidoras do país. E o trabalho da ANEL para aliviar as contas de luz não para, e outras ações já são estudadas. Para mais informações educativas sobre sua conta de luz, acesse o canal da ANEL no YouTube. E faça a sua parte. Use a energia elétrica de forma consciente. ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.